a menina que usa véu o jovem que vai no grupo carismático esclarecei a questão do véu, o véu não tem nada a ver com a consagração mas tem a ver com a igreja durante 19 séculos e meio aqui no ocidente as mulheres usaram véu até hoje no oriente as mulheres usam véu, a igreja dos apóstolos usava o véu, então o véu é uma coisa que está na tradição da igreja que não é obrigatória o direito canônico não obriga que alguém use véu, mas que tem um significado que está na tradição, que é a seguinte a mulher é o símbolo da igreja que se orna para receber o seu esposo o esposo da igreja é Cristo na Eucaristia, então tem um significado não é obrigatório não tem nada a ver com a consagração mas muitas pessoas acabaram descobrindo também essa parte da tradição da igreja por meio da consagração isso fez algumas pessoas relacionarem véu e consagração mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, o véu não é da consagração o véu é da igreja se eu me consagro, eu não sou obrigado a usar o véu evidentemente que não entende? e um outro ponto que eu quero trazer eu sou consagrado a Nossa Senhora então o meu modo de me vestir muda principalmente aí quando se fala das mulheres nós homens o senhor é padre, é abatina a gente é calça, é blusa e tchau mas as mulheres têm mais possibilidade de vestimentas e de roupas e tal e fica aquela coisa não, se eu me consagrar eu vou ter que usar pra sempre saia ou eu não vou mais poder usar uma calça jeans alguma coisa nesse sentido e tal como que é também essa interligação em relação até onde vai essa questão de modéstia? gente, isso aí não é questão de saia ou de calça entendeu? não é assembleia de Deus é questão de modéstia existem calças e saias que podem ser imodestas ou não depende o tipo de calça e o tipo da calça o tipo da saia mas você não está comprometida com isso por causa da consagração é por causa do teu batismo então se a pessoa quer viver de forma imodesta qual que é a função das vestes? existem três funções qual que é? embelezar a beleza não é algo mal quando ela está harmonizada quando não é algo que fila os princípios da castidade Deus é belo a Virgem Maria é bela a mulher tem que ser bela também então a beleza é uma função das vestes é a proteção do corpo e ao mesmo tempo é o cobrir o corpo como algo sagrado então eu às vezes até para a criança da catequese eu ensino isso o corpo de vocês é sagrado então existem partes do corpo de vocês que vocês só vão mostrar para o marido e para a esposa não por ser algo impuro mas por ser algo sagrado então as vestes elas precisam velar essas partes do corpo entende? que de alguma forma acabam atraindo ou para a sexualidade ou dessa forma que fere a modeste mas não por causa da consagração é por causa do batismo entendeu? então a pessoa quer ficar por exemplo postando foto de biquíni no Instagram né? ah o problema é a consagração não filho o problema é o teu batismo entende? você está expondo o teu corpo que é algo sagrado de uma forma que não agrada a Deus e que vai atrair as pessoas erradas entendeu? entendeu? tchau